Eu te senti no prazo certo, mas pra te conquistar De uma só entrada, pra te perder Eu levei muito tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante O Luiz, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão O péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais com essa E agora dá-me com essa Esse sei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada, pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante O Luiz, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão O péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais com essa E agora dá-me com essa Eu sei que você fala por aí que não De huracá de pedra o seu coração Mas na madrugada veio me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era tão ligado Mas tô sentindo falta Da cama, uma rodada Dos pás pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Disse que tava errada Tá desesperada Nunca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem assistir a live do Aner Expresso Ao vivo E você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada veio me procurar Eu era só um lance e uma distração Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era tão ligado Mas tô sentindo falta Da cama, uma rodada Das pás pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Disse que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acampei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar 120 chamadas por madrugada E em todo lugar que cê tava E nada Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei Uma foto com cenário falso Duas taças de vinho E um coraçãozinho Escrito vida nova Foi eu postar e cê liga na hora Chorou E me xingando Perguntou quem era a dona Da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo Se acalma Chorou E me xingando Perguntou quem era a dona Da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda taça É você Agora a maneira expressou Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei Postei Uma foto com cenário falso Duas taças de vinho E um coraçãozinho Escrito vida nova Foi eu postar e cê liga na hora Chorou Chorou E me xingando Perguntou quem era a dona Da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem já não me amava Mas respira fundo Se acalma Chorou E me xingando Perguntou quem era a dona Da segunda taça Cê tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não me amava Mas respira fundo Se acalma Por enquanto a dona Da segunda taça É você Exagerado sim Eu sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Do meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu E é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fecha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fecha que eu não tô falando com você Quem entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim Eu sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Do meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda É loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você nem viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu E é tipo um vício que não tem mais cura E agora te tem a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fecha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fecha que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais E eu me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu tô ficando louco E envolvendo com você Sabendo como você é Que o nosso caso não dá pé O que é que eu fui fazer Eu tô ficando louco Mas adorei te conhecer Gostei seu jeito de jogar De obedecer e de mandar Me faz enlouquecer Você chegou e bagunçou Meu mundo é inseguro Me enlouqueceu E agora por você eu faço tudo Eu tô correndo perigo E eu não ligo Porque eu gosto de ficar contigo Eu vou curtir enquanto eu passo Onde isso vai dar? Quem vai perder? Eu vou ganhar Não quero saber Eu tô correndo perigo E você tá se arriscando Vem ficar comigo Eu acho até que tá gostando Você não me engana Quando está na minha cama Diz até que ama Eu tô ficando louco E envolvendo com você Sabendo como você é Que o nosso caso não dá pé Onde é que eu fui fazer? Eu tô ficando louco Mas adorei te conhecer Com esse teu jeito de jogar De obedecer e de mandar Me faz enlouquecer Você chegou e bagunçou Meu mundo é inseguro Me enlouqueceu E agora por você eu faço tudo Eu tô correndo perigo E eu não ligo Porque eu gosto de ficar contigo Eu vou curtir enquanto eu passo Onde isso vai dar? Quem vai perder? Eu vou ganhar Não quero saber Eu tô correndo perigo E você tá se arriscando Vem ficar comigo Eu acho até que tá gostando Você não me engana Quando está na minha cama Diz até que ama É uma crap É umaatura É umaatura E agora por você eu amo Porque eu amo Eu acho até que ama